Você sabe a história do Pedro, Luiz? Ahn Ele ficou com 6 partes, querendo muito comprar um par Pra gente entender ainda A gente passa a informação de dar uma compra do Xbox Series Eu entrei online e vi que tinha 13 reais Aí veio o Pedro e comprava adicionar 600 reais Quando você comprava o Xbox Series Nossa Eu comprei um pacote, deve ser 600 E essa não é a gente conferir o Pedro Fala pra ela, gente, quando eu comprei E quando eu comprei o passeio do Xbox Series Eu estava maluco Não, quando eu comprei o passeio do Xbox Series Eu estava maluco Eu estava espalhando já no Felipe Tantos meninos na rádio, o que é que é isso? Eu não lembro quantas vezes eu estava aqui Professor que eu estava escampado Rápido Oi Opa! Onde está o seu paladinho? Nossa senhora! Vamos fazer essa aqui de estágio 1 de 3! Não, essa aqui é difícil! É! O que é isso? 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 Eu peguei. O que é isso? Eu peguei. O que é isso? Eu peguei. Ah, então, ele vai passar por aqui. O que é isso? Olha aí. O que é isso? O que é isso? Eu peguei. O que é isso? Apenas, basta. Passe isso. O que é isso? O que é isso? Aham. Eu não tenho celular, não? Eu não tenho celular. Aham. 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 O que é isso? Joué! Joué! Koué! Então... Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. As balas não chega até lá não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não. Tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Tem um que ficou sem fiel. Me ajuda aqui. Vamos lá. 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 Eu vou morrer, mas tem um cara que eu vou morrer pra mim Eu tô sem arma Ah, vem aqui pra o... Poxa, espera aí, puxar Ah, não, não tem ideia Ah, ah Qual é a chão? Não, 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 não Tem um cara que pode parar aqui Não, 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 não Tem um cartilho aqui Não tem outro Pra ficar matando, ó Ai 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Nossa. Ah, não. Ele está esperando carregar. Não. 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 Nem a pau. Não. 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 . Nunca vi isso, não? Não, 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 não! Tem um cara curando aqui, Willian. 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 Eita Dino O que? Ah, ela é daqui as doidinhas Eita Dino 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 O que é isso? Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Meu Deus, mano. Meu Deus, mano. Meu Deus. O que é isso? Quase 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 Obrigada pela nativa dos hambúrgueres, viu Rafael? Bom, eu fiz era uma delícia. Eu queria até mais um agora. Então, já bem. É gostoso, né? Eu queria tanto tomar mais um. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 O cara ficou com 3 vidas. Eu derrotei um. 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 Eu peguei. Foi um negócio de dar a vida pro cara. Eu derrotei um. 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 Meu Deus, professor. Eu quero ter cuidado. O homem está com esse corpo aqui. Meu velho. Vamos lá. Meu Deus. Eu derrotei um. Eu derrotei um. Eu derrotei um. Nós venham juntos. Por favor. Eu derrotei um. Eu derrotei um. Você ainda não consegue. Eu derrotei um. Eu derrotei um. Socorro. Eu derrotei um. Eu derrotei um. Eu derrotei um. Eu derrotei um. Nossa, eu derrotei um. Eu derrotei um. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. 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 ative o sininho. E ative o sininho. Eu nem vejo televisão. E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. eu vou sair também para poder jantar eu vou sair também para poder jantar eu falo oi peraí falou oi 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 oi